Eu agora vejo repetir Os problemas do meu passado Aflições que eu senti Estão de novo ao meu lado Eu que tive tudo nas mãos E sem querer deixei fugir É com tristeza que agora vejo Tudo se repetir Eu agora olho em minha volta E mais nada de mim existe As pessoas já não se importam Se eu estou alegre ou triste Eu que tive tudo nas mãos E sem querer deixei fugir É com tristeza que agora vejo Tudo se repetir Aonde foi que errei? O que foi de mal que eu fiz? Se alguém souber O que fazer pra ser feliz Pra ser feliz É com tristeza que agora vejo O que foi de mal que eu fiz? É com tristeza que agora vejo Ou seja, eu não sei o que eu fiz É com tristeza que agora vejo